Legiões de Apolo orgulhosamente apresenta Homenagens póstumas a Jack Palance No programa Acredite Se Quiser Com dois episódios Os Fantasmas de Glasgow E o Lobisomem na História e no Cinema Acredite Se Quiser Com Catherine Schirr Distribuição Columbia Pictures Television Versão Brasileira Herbert Richard Quando o sol aquece suas pedras vermelhas Glames parece amigo Até convidativo Mas à noite uma certa angústia Aparece no lar ancestral da rainha mãe da Inglaterra E local de nascimento da princesa Margaret Glames É o castelo mais mal-assombrado da Escócia Dizem que Macbeth Imortalizado por Shakespeare E retratado aqui neste filme de Roman Polanski Foi o primeiro fantasma a assombrar o castelo de Glames Historicamente O verdadeiro Macbeth Ficou com a coroa da Escócia em 1940 Ao matar o rei Duncan em Batalha Campal Mas Shakespeare colocou o fato aqui em Glames Distorcendo a verdade No tempo de Macbeth Aqui no lugar do castelo de Glames Havia uma hospedaria real de caça Alguns acreditam que Glames É assombrado pelo fantasma de Macbeth Sem ter descanso Seu espírito, segundo a lenda Está condenado a pagar por estes locais Batidos pelo mundo Outros ainda Dizem que o fantasma de Macbeth Plagueia pelos corredores de Glames Para pagar até a eternidade Pelo derramamento de sangue Um aviso a todos iguais a ele Que lutam pelo poder O fantasma de Macbeth É um dos muitos espíritos torturados Que dizem assombrar Glames Alguns já viram o fantasma de uma mulher sem língua Correndo pelos terrenos do castelo A boca congelada num grito silencioso Por trás desta janela gradeada e fechada com tijolos Há uma sala fechada e secreta Cujos odiosos conteúdos, segundo a lenda São conhecidos apenas por certos membros da família real E descendo estas escadas Pode-se encontrar à noite O fantasma de um velho mordomo Que se enforcou numa sala ao lado Neste quarto O fantasma de um página em que morreu Enquanto ficou sentado aqui Esperando por ordens que nunca vieram Mas a mais aterradora história de fantasma de todas elas É de Lady Janet Douglas E morou no castelo de Glames 500 anos depois de Macbeth Orgulhosa e linda Era mãe carinhosa E parecia destinada a uma vida de graça e felicidade O importuno de Janet Foi nascido de uma família poderosa Os Douglas Há décadas andavam em conflito com o trono da Escócia Ela era uma mulher Um alvo bem vulnerável Numa época de sangrentas conspirações Por ordem do rei Jaime V Janet Douglas foi presa Retirada de sua casa Julgada e condenada por crimes de traição E por tramar o envenenamento do rei A história trágica de Janet Douglas terminou em 1537 Ainda clamando sua inocência Ela foi condenada à morte por traição conforme a lei Morrer queimada na fuga Relatos de seus últimos momentos na terra Descrevem o quanto os que assistiam Ficaram hostis e depois comovidos Porque ela era, diziam No primor da juventude De beleza sem lar E tudo sofreu com coragem Mais de 400 anos depois Estranhas batidas são ouvidas periodicamente Através das maciças paredes do grande castelo Alguns acreditam serem os golpes do martelo Que prendeu a estaca em que Janet Douglas foi queimada Ainda mais surpreendente Aqui na adorável capela do castelo Já se viu um fantasma entrando por muitas vezes Foi visto por membros da família real Um fantasma parecido com Janet Douglas E chamado de a Dama Cinzenta Dizem que o fantasma se ajoelha e reza às vezes Durante a noite inteira Ao todo Pelo menos nove fantasmas Já foram vistos assombrando entre essas paredes de perda Mas nenhum É tão assustador como a luna e trágica Janet Douglas Cujo espírito sem descanso Também foi visto bailando acima do grande relógio do castelo Se for para acreditarmos na lenda Janet Douglas jamais deixará sua verdadeira casa E habitará o castelo de Graves Para sempre Acredite se quiser Em 30 de outubro de 2021 Publiquei um arquivo Sobre a cidade de Joanópolis No interior do estado de São Paulo Contando um pouco Da história do lobisomem daquela região Confira o vídeo Aqui no canal E curta Passeio de jipe Na trilha do lobisomem Neste segundo episódio Do Acredite se quiser É Jack Palance Quem vai discorrer Sobre as lendas de lobisomens Na história E no cinema Acredite se quiser A lenda tem certa relação com a verdade Há séculos A Europa tinha seus criminosos psicopatas Como Charles Manson de hoje Alguns malucos acreditavam Terem se tornado lobisomes Ficavam possuídos de uma obsessão tão forte Que seus rostos e corpos Quase tomavam a forma de lobisomes Imaginário ou real O lobisomem tem sido uma fixação nossa De há muito tempo Na Europa medieval A lenda assumiu uma aparência Mais ansiedora Lá A habilidade de alguém Em se transformar Na forma da temível besta Era vista como Pacto com o demônio No século XIX A história de Chapeuzinho Vermelho Continuou a lenda do lobo E sua perigosa transformação Em quase um ser humano E o lobo na pele do cordeiro Se tornou símbolo de logro E traição Se havia perigo dos lobisomes Acabarem em nossa era desenvolvida Hollywood tratou de lhes garantir a continuação Até um homem Puro de coração E que faz suas gestes à noite Se tornar um lobo Quando sua metade-lobo aparece E a lua cheia brilhante É um lobisomem Los Shannon Jr. E seu tipo perfeito As plateias ficaram embelecidas Com o mais novo monstro E com os roteiristas E sua maneira de apresentarem As estranhas criaturas Quem for mordido Por lobisomem e viver Vai virar Vai virar lobisomem também Ele pode ser morto apenas Com uma bala de prata Uma faca de prata Ou uma lança com o cabo de prata Quando for lua cheia brilhante Ele voltará para matar 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 O lobisomem Daí pra frente Que aterrorizou Aterrorizou não só A Bill Wallace Como a nós também Numa das cenas Mais aterrorizantes Da história do cinema Do cinema A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os lobos desapareceram da Europa Ocidental e a última vez que um deles foi visto foi na Escócia em 1870. E, com o desaparecimento dos lobos, veio o desaparecimento dos lobisomens. As sinistras histórias de sua sede de sangue se apagando nas profundezas da memória. Mas na Europa medieval, o lobisomem era bem real. Foi no distrito de Oudernes, século XVI, na França, que o seguinte caso foi contado e continua registrado. O Sr. Sanrochi era um fazendeiro respeitável da região, muito bem casado, com criados e coisas materiais à vontade. Um amigo seu, o Sr. Feiroli, era caçador ávido. Os bosques perto de Oudernes tinham um fatura de caça. Um dia, Feiroli convidou Sanrochi para acompanhá-lo, mas Sanrochi recusou, indo assim Feiroli caçar sozinho. Realmente, ele encontrou caça, mas não do tipo que ele procurava. Numa parte mais isolada do mato, ele foi atacado por um lobo enorme e muito feroz. Eles lutaram o chão e, aí Feiroli, que levaram a faca de caça, conseguiu cortar a pata esquerda do lobo. Então, o lobo saiu correndo e também o Feiroli para a casa de Sanrochi. Coberto de sangue, com as roupas em pedaços, ele contou uma incrível história para, quase um amigo. E, como prova do que houvera, ele abriu o seu lenço, todo o ensanguentado no qual tinha embrulhado a pata do lobo. Para a surpresa dos dois homens, uma mão ferida caiu no chão. Sanrochi se assustou, apanhou a mão e olhou para ela. Num dos dedos havia uma aliança de ouro e, no outro, um topaz e o azul. Sanrochi, quase em choque, subiu correndo as escadas para o quarto de sua esposa. Ela tinha saído, segundo os criados, para dormir. Sanrochi escancarou a porta. Lá estava ela deitada, pálida e quieta. O lençol, banhado em sangue, ele o afastou lentamente e, para seu horror, viu o que estava faltando, sua mão esquerda. Um médico foi chamado e a salvou antes que sangrasse até a morte. Sanrochi, tão profundamente enrochado, entregou sua mulher às autoridades quando ela se recuperou. Estes arquivos foram recuperados de antigos VHS gravados na década de 90. Fiquem agora com o trailer do filme A Maldição da Lua Cheia. A Maldição da Lua Cheia 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 A Maldição da Lua Cheia